Ae, finalmente tá caindo um deserto, meu deus, que demora pra caindo um deserto. Hã? Um baú? Um baú no meio do deserto? Oxe, WTF? Vamos ver o que tem dentro. Ah não, ah não, mais um outro app não mano. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Victor. E galera, então mais um episódio aqui de trap, como vocês viram no começo. É uma trap bem legal de se fazer. E eu vou ensinar agora pra vocês, né? E eu criei um mundo plano aí só de sandstone. E primeira coisa, você vai precisar de TNT, areia, porque você vai fazer no deserto, né? Ou num lugar com cascalho, você que decide. Repetidor, redstone e baú com armadilha. Lembrando que não é baú, é baú com armadilha. Pronto, quando você tiver no deserto ou num lugar com cascalho, você vai cavar 5 de profundidade. 1, 2, 3, 4, 5. E quantos, assim, quantos, quantos de largura, o largura não importa, o quanto de largura você quiser. Beleza? Vou colocar 5 aqui e vou acelerar o vídeo. Vou acelerar o vídeo pra não demorar muito, sabe? 1, 2, 3 e vou acelerar agora. E agora? 4, 3, 3 e vou acelerar agora. 5, 4, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 1. Bem galera eu voltei aqui, eu fiz o buraco aí, depois disso você vê aqui embaixo, deixa esse bloco aqui, não coloca, coloca TNT aqui em cima, preenche de TNT, aqui ó, preenche, preenche mesmo, e beleza, deixa eu preencher ali que faltou, eu vi, se vocês tiverem ouvido um barulho aí de fundo, me desculpe tá, porque tem gente assistindo aqui em casa, e aqui ó, depois de que, depois que você acrescentar TNT, vocês vão botar areia em cima, ó, porque se for lugar com cascalho, você vai colocar cascalho em cima, né, mas como eu tô fazendo lugar de areia, é com areia, beleza, depois disso, você vai pegar a redstone, preencher isso aqui tudinho, ó, isso aqui tudo, 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 tudo que me lembro, e depois disso, você localiza o meio, vem pra aqui, quebra o em cima do meio, coloca um repetidor, um repetidor, um repetidor, virado pra lá, ou em qualquer canto, pra cá, pra cá, sei lá, do canto que você quiser, pronto, depois disso, é, é só você colocar areia em cima, porque areia, é, a redstone fica aqui embaixo, e areia, é, é, a redstone sustenta areia, tá, você centralizou o meio, você coloca uma areia no meio, pega o baú com armadilha, tem que ser o baú com armadilha, não pode ser com outro, tem que ser, tem que ser, coloca o baú em cima, e preenche o, o, preenche esse lugar todinho com areia, deixa eu preencher aqui rapidão, beleza, pronto, tá aí, já tá funfando aí, já, vou até testar aqui pra vocês verem, deixa eu pegar, ah, não pegar nada não, deixa eu colocar no game mode aqui rapidão, pronto, já tá funfando, é só você, ou, você enganar seu amigo, colocar no deserto, e, ele mostrar, se você quiser fazer maior, é só acrescentar mais, é, mais de uma largura, mas tem que ser 5 de profundidade, tem que ser 5 de profundidade, senão, não, não dá certo, beleza, pronto, é só abrir o baú, tá funfando o, armadilha, beleza, chega até morrer, claro, né, porque eu tava no coisa, então é isso, deixa eu colocar no criativo aqui, não, de novo, é, que eu sou meio desenrolado aqui, aí, então é isso, espero que vocês tenham gostado mais de um episódio aí da nossa série, parece que foi o episódio, é, episódio 3, e, eu vou pensar ainda em vários, vários traps aí que eu vou trazer pra vocês, então é isso, muito obrigado por assistir até aqui, deixa seu like aí pra me ajudar, então é isso, fui, falou!